Fala galera, aqui quem fala é o Pox, vamos pro nosso último react antes de Londres, tá? Eu acho que semana que vem não vai rolar, porque no momento que eu estou lançando esse vídeo, provavelmente estarei pousando em Londres, porque eu vou fazer a cobertura do presencial de Apex lá, beleza? Então vai rolar muito conteúdo, já até tá rolando lá no Instagram, com vários stories, me segue lá, mas vai rolar no canal também, tanto vídeos, vlogs e tal, quanto a cobertura do campeonato também, tá? As lives e tal. Vai acontecer, gente, o campeonato dos dias 2 a dia 5 de fevereiro, tá? Se eu não me engano, vai começar 9 da manhã de Londres, que vai ser umas 6 da manhã aqui. Então vai ser de 6 da manhã pra frente, vai ser o dia inteiro, mas eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês certinho como vai ser, beleza? Inclusive já tem vídeo no canal sobre a viagem e no canal do Singularity também, tá? Fizeram um mini podcast lá com os players, mostrando o que eles esperam, como foi a trajetória, o que eles esperam pra Londres. Tá bem legal, vou deixar no cardzinho ali e no link na descrição você assiste. Beleza? Então, um aviso extremamente importante que eu precisei dar, né? Porque tem algumas pessoas que podem estar meio perdidas aí, mas é isso, estamos indo pra Londres, na verdade eu devo estar lá já. Vamos lá! Imperial! Nossa! Stuckzão na cara! Meu Deus! Isso aqui... Mano, isso aqui são os treinos, né? A galera, tipo, basicamente a gente faz muita coisa de treino aqui, porque a galera só tá treinando. E a gente tá indo lá pra Londres dia 26, que no caso é hoje quando eu tô gravando, mas pra vocês é ontem. Porque a gente vai ficar vários dias treinando lá antes do campeonato, todos os times estão indo antes pra fazer o chamado bootcamp, tá? E é por isso que eu quero gravar esses vlogs pra vocês, essas coisas e os stories que eu tô fazendo lá. Enfim, agora é clima de presencial, né gente? Clima de presencial, aquele clima gostosinho, a gente vai torcer pelos times brasileiros que estarão lá com os melhores do mundo, vai ser muito legal. Mano, o que que o Fade... O que que é isso, mano? O que que eu perdi, cara? Eu vi outro dia ele pulando aí igual um idiota, eu não entendi o motivo. Agora eu entendi, cara. Que tipo de... É um tipo um double jump, um super jump, não sei. A altura que ele voa. E será que é só nesse lugar aqui, mano? Porque eu sempre vi ele tentando aqui. Será que em outro lugar dá também? Não sei. E tem que fazer uma combinação de botão muito louca, porque tipo, ele fica pingando ali no meio, né? Ele deve apertar o botão de pinga ali sem querer. Pra cancelar e depois dar o... Sei lá, mano, que loucura é essa, irmão? Será que daqui uns 10 anos a galera vai estar descobrindo coisa ainda? Já foi 4 anos já, mano. A gente tá nessa ainda, tá ligado? Que sensacional. Isso é maravilhoso. Tá ligado, tá ligado? Já foi game. I'm getting shot in my eye. I'm dead. É, olha o lowzinho aí, no clutch, na ranqueada, né mano, ranqueada em World's Edge, né cara, Olympus tava com bug lá, os caras mudaram pra alegria de todo mundo, né cara, que beleza. Caraca, esse sear tá muito triste, mano, o cara, ele só voou, ele deu um tropeção, parece que ele tropeçou, olha a tropeçada, olha a tropeçada, olha aí, ele passou, nossa, esse cara tava vindo com tanta vontade, tomou na cabeça, meu amigo, que que é isso, cara, que bizarro, ó, o Ace com cabelinho, comprido, cara. É isso, mano, cê acha que às vezes não acontece uns bagulho desse, a galera pega uma galera boa aí, pode fazer aí todo o circo de soleil aí na zipline que a galera acerta o tiro, quem é bom consegue acertar tiro. Nossa senhora, dois tiros aqui, dois tiros aqui, acabou, é esse, acabou, easy, o moleque era bom de wing, hein, ó, foi um tiro, dois, um, dois, olha isso. Oh, nice shots, who was that, I don't know, I think I hit nice shots, GG. Caraca, nossa, nossa. Low, o low tá 14? Predador? Just land on their fucking head. I'm on the diner. I'm landing on this one right now, we have them, we're collapsing on them. Ghost fucking padding in your carby, 30 blue. Got it. Nossa senhora, caraca, hoje é o dia da Krabber, meu amigo. Nossa, que porrada, meu amigo. Que isso, esse my out zealty tá muito triste, cara, tá muito triste. Não, deixa eu ver de novo, né, peraí. I want to kill this team. Ghost fucking padding in your carby, 30 blue. Cara, nossa, foi um HS ainda, cara. O que? Am I back in season 7? Que isso, cara? Que socão foi ele? Mano, o cara voou 5 metros pra dar o soco, irmão. Olha isso. Son do táxi. Ele soltou mouse e teclado, mano. Muito bom, muito bom. 100 bucks, 100 bucks. In the back, it's all weak. I'm taking fire. I'm taking fire. Hmm, é a granadinha, hein. Essa... Oh my God, what a name. Jesus Cristo, cara. Tá maluco. Quanto foi de dano isso aqui, uns 200 e pouco? Deixa eu ver. 650, mais ou menos. Não vou fazer a conta aqui, né? Pelo amor de Deus. Nossa. Ah, não. É o Riz Watson, né? Tinha que ser o cara mais retardado do Apex. Mano, o cara... O cara tá de double charge. Esse aí é da Ipa Manicoma. Não tem salvação mais. Um cara desse não tem salvação. Ih, colocou o nick de Sniper Man. Mano, double charge rifle, cara. É, aí pra virar o Coringa é um passo, irmão. Estou indo. Hmm, hmm. Três da mão. Três da mão. Gênio, velho, gênio. Esse bagulho, esse knockback da UTI do Newcastle é muito, muito bom. Tá fazendo muita coisa com ele. Eu não posso ir lá. E atirar de cima pra baixo. Nossa, ninguém consegue, né, irmão? Um bagulho... Dificil, irmão. No teclado, né? Não sei no mouse. No teclado. No mouse, não sei no controle. É isso que eu quis dizer. O cara clicou, irmão. Nossa, ele errou o cara que tava lowzinho. Como essa banga tomou Sark, velho? É, não sei se... Ah, acho que dava pra tomar e não... Nossa. O cara vai meter um clutch no 3v1 mesmo. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. 3-man, 3-man. Ó o low de novo. O low tá voltando, hein, mano? Um está perto, um está perto. É um 3-man. 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 Um, 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 um. Ele esperou o cara dar o strafe, né? Um, 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 um. Volta. Insta, insta, volta. Psycopata, hein? Psycopata, hein? O que? Errou! Tudo bem, amigo. O cara não entendendo nada. Noooosssss. Foi um bom tento, tipo, correr em mim com o Arkstar. Foi um bom tento, cara. Ah, é o Reese Watson de novo, né, mano? Lógico que é o Reese Watson de novo. E nem começou o clipe ainda, vai ter muita coisa aqui. Que isso, velho? Mano! Que isso, cara? Cara, é o Deus de todas as armas. Nossa, aquele padzinho ali dá uma salvada, hein? Ah, tá maluco, velho. O tanto de dano que ele deu, velho. Que isso? Ele começou com... Nossa, ele tava com muito dano já, velho. 3 e 300. Terminou com 4 e 200. Ele deu quase 1000 de danos nesse stack aqui de longbow, velho. Peraí, eu f***ing jogou. Eu fade. Mano. Mano, é incrível, velho, que tipo assim, ó... Essa temporada, basicamente, eu quase não joguei Apex, gente. Eu quase não joguei Apex. Por vários fatores pessoais aí. E é incrível, cara, que... Eu fiquei, tipo, 2 meses, mais ou menos, sem jogar o jogo. Assim, eu tô jogando casualmente, controle, essas coisas, né? Mas, mano, o quanto que o jogo evoluiu em movimentação, cara... Isso é incrível no Apex, cara. Porque você fica... Passou 4 anos já, a gente acha que chegou no Apex. Não, os caras tão descobrindo coisa ainda e tá mudando a jogabilidade. A cada dia que você fica sem jogar, você tá perdendo coisa, cara. Incrível, mano. Que da hora. Gente, aqui do lado pra vocês tá aquele vídeo da Singularity, então. Onde todos os players do meu time conversam lá sobre o que que eles passaram nesse Split 1. O que que vai acontecer pra Londres. É como se fosse um mini-podcast. Tá muito legal, tá? Se inscreve no canal também. Se inscreve no canal do Singularity. Vai rolar muito conteúdo de Londres. A gente se vê em breve, beleza? Muito obrigado, valeu. E falou.